Atenção! Atenção! Tão precisar de um palco em casa! Eu estou procurando as causas! Todo mundo, Brown! Inmigo avistado! Agar com o próprio inimigo acima! Está seguindo alguém. Inimigo perto do centro. Inimigo perto do centro. Inimigo perto do centro. Vem atrás! Vem atingir a mão. A gente tem que ir bloquando. Vem atingir o centro. Vem atingir o centro. Vem atingir o centro. Vem atingir o centro. Inimigo perto do centro. Ataque aéreo de prestigial. 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 Ateque 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 aéreo de prestigial. Que dispersão aliada! É um inimigo acima Vem com os bravos Comandos bravos Ai... Arma de ser um bravo É um desligado Caramba em bravo 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 Ajuda o suei Caramba em bravo O que é isso, minha meia? Perdeu você! Acabou a missão aliada! Está segurando o bravo. Um grande aliado acima começando o barrigo. O que é isso, minha meia? O bravo é segurado. O bravo é a dispersão aliada e do meio. A gente tem dois inimigos. Tomem o terceiro. Infante, inimigo acima. Inimigo do resto dos dentro. Adiante, sua equipe do meio. Infante aliado acima começando o barredor. Estão precisando de você em bravo. Inimigo do resto dos dentro. Protegando o bravo. Inimigo do resto dos dentro. No lado de você. Inimigo do resto dos dentro. Estamos defendendo o bravo. Inimigo do tanto do grupo. Lançando uma granada! Desenvolve o bravo. O inimigo perto da bandeira. Seguei eles. Agora vai. Ataque-se. 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 Tem dois objetivos. Estoura-se. Ataque-se. 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 Ponte inimigo ritmo em baixo. Ponte inimigo acima. Ponte aliado. Ataque de dispersão aliado doView. Ataque-se. Oangue-se. Quatro talentos. Ponte-se. Ataque-se. Ataque-se. E se o cruzador não beijam. E se o cruzador não beijam. E se o cruzador não beijam. Boca. Boca. Pois é, o clio pelos perdidos. Inimigo perto do centro. Preciso de reforço em alma! Aquele do céspede tem que ir aderir! Bom trabalho, senhoras!